E aí galera, só passando pra lembrar que todo dia tem live lá no outro site roxo, ok? Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Vitor. Growning. Tá, então é o seguinte, a gente tá sem corrupt. Tamo com 4 antigens fracos, né? Graças a Deus. Vambora, é o seguinte. Spawn aqui, ou é lá, ou é lá. Sempre nessas dead zones aqui nasce gente. Eu vi, tem ali uma peçonha aqui. Eu não vou nela, eu vou ver se não tem gente nas dead zones primeiro, em gen já. E aí eu já tento destacar com a off-brine, a ruptia e tudo mais. Ah, tem, tô falando. Sempre nasce gente aqui. Sempre, sempre tem gente aqui no fundo. E acredito que, bom, se escondeu. Vou pro outro. Jogar sem corrupt é um pouco arriscado, não vou mentir. Mas dá. Não, o problema é começar a se esconder assim, né, velho? Isso brocha bastante, não vou mentir. Sem ter a menor ideia de onde as pessoas podem estar. Achei você. E aí, Nance? Aquele gen tá bem no começo, então acho que dá tempo de comentar ela tranquilamente. Antes daquele gen popar. Acho, né? Nice. Gritaram no eruption, só naquele gen, era uma menina. Tá, esse gen aqui tá no comecinho ainda. Deixa eu ver onde é que tem Scourge. Nice. Tem Scourge em lugar ruim, mano. Eu vou esperar o eruption carregar, enquanto isso. Dá pra tentar um hit nela primeiro? Nice. Se ela trocar, é bom pra gente. Não, não vai trocar. Eu dou o pop aqui. Na verdade, eu vou tentar o hit primeiro. Nice. Dou o pop e já tento derrubar ela de novo. Eu acredito que eu vi alguém passando lá pro fundo. Negócio é tentar não tomar esse gen, mas não tem problema se tomar também. São três geradores que estão sendo avançados no momento. A pessoa daqui tá machucada. Sim, 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 sim. Nice. Explodiu os dois genes. E agora eu tenho que ir voando pro gen daquela deadzone lá do fundo. Cafulho. Nada não, Causley. Cadê? O que foi? Pera. Nice. Agora eu já venho aqui. Já engancho no Scourge. Dá pra não falar Scourge e ser cancelado. Boa. Boa demais. E é o gen lá do fundo mesmo, né? Isso. Esse gen aqui vai zerar. Quase. Calfbrine. Pop. Muito forte. Dá pra eu tentar ir nela aqui, ó. Tentar fazer uma play. Não tinha muito de bampar. Não entendi o que foi isso. E agora eu consigo enganchar no Scourge. Sai, 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 sai. Eu sei que tem gente fazendo o gen desse aqui. Tá bem no comecinho ainda. O que aconteceu aqui? Eu posso ir na Nancy mesmo. Ela já tá curada de qualquer modo. Chuto aqui pra sacar o Eruption. Na real, não manda nesse não, cara. Eu acho que eles acharam que dava tempo. Nice. Na TDS, perfeito. Eu acho que é aquele gen ali do fundo. É, era esse aqui mesmo. A Feng que tinha vindo pra cá. Eu tinha visto ela vindo pra cá e eu vi Scourge Marks. E aí Ninja Volts. Tudo bem, velho? Perfeitamente. Antes, deixa eu dar uma olhada naquele gen ali que tava sendo feito também. É, tá mais avançado um pouquinho. Por alguma razão, não abriram. Então é só gratidão. Perfeitamente. Foda que todos os genes estão meio laranjas, né? Então eu não sei qual que eu chutei com o Eruption, qual que eu não chutei. Tá meio que uma confusão. Ah, cara. As árvores do McBillon trollando, né, velho? Tá, eu vou ter que voltar pro vindo ali do fundo. Nice. Perfeito. Já uso Scourge de novo e banho já é mais avançado. De banho também, mano. Obrigado por perguntar. É, Scream? Ah, dando a vida em paratidas públicas. Não tem como. Sempre bom. Ok. Dois já morreram. Esse aqui era o gem mais avançado. Cara, como me irrita não ter que lidar nos negócios. Júlio por Deus. Já consigo dar um pop aqui. Eu vou só comentar a W aqui. É da creditoria isso. Perfeito. Deu Eruption. Não sei. Cara, moralmente 5 gem up, tá? Eu vou pegar porque eu não vou ficar eslugando, etc, etc, etc. Então eu vou só pegar ele mesmo. E aí... Se você achar... É, de parabéns. Não acho que seria bacana ficar eslugando pra dar 4k, etc, etc. Cada um joga o jeito que quiser, né? Mas eu não... Eu não curto. Então o cara tá se matando mesmo, não tô fechando ele ret, né? Então tá muito safe. Dá um popzinho aqui. E agora é basicamente a charrete, né? Quem achar a charrete mesmo, ele ganha. Eu não espotei esse corvo aqui. Eu acho que o cara tá por aqui. Eu não vi a feng... Aqui, ó. Sabia que tinha visto ela aqui, mano. Leech? Não. GG, senhoras e senhores. E é por isso... Que Scourge... Com pop é forte. Essa, pra mim, é a build mais forte que tem no jogo, tá ligado? Porque... É muito bom, tá ligado? Você falou que pop tá uma bosta, mas eu uso e ajuda. Pop ajuda bastante, sim, tá? É importante você ter uma regressão, assim... Porque o Call of Brine, o Eru... Call of Brine e... Overcharge, inclusive, que é um outro combo que tá sendo bastante usado. Ele... É uma regressão a longo prazo, né? Você vai chutar o gene e vai começar a regredir. Claro, né? Ocke... Claro.